ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Viver melhor na zona norte de Manaus é considerada área de risco pela polícia. Só hoje são 9 quilos de drogas apreendidos. Corpo de homem é encontrado com nota de 2 reais no Novo Aleixo. Na Redenção, o homem é assassinado na manhã de hoje com mais de 20 facadas. No esporte, a gente mostra uma atleta que trocou o balé pelo judô. Começa a campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva. A meta é imunizar 200 mil animais. E ainda a difícil tarefa de andar pelas calçadas obstruídas aqui da capital. Só este ano já são mais de 700 ruas notificadas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia civil apreendeu 9 quilos de drogas no conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvim, na zona norte. O dono da droga foi preso. O problema é que o conjunto tem sido dominado por traficantes. A polícia acredita que João Almeida Neto faça parte dos novos recrutas do tráfico. Apesar de ter apenas 18 anos, ele já tem posição estratégica na organização criminosa. Ele já está num grau hierárquico acima dos aviões. Você vê aqui que ele já trabalha com uma quantidade de droga bem maior. Ele já repassa essa droga para os aviões. O conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvina, onde ele foi preso, é considerado área vermelha. Exatamente. Nós recebemos denúncias diárias lá do Viver Melhor, de que os traficantes estão expulsando as pessoas de bem lá para se apossar dos imóveis. Com João, foram apreendidos 9 quilos de drogas, entre skank, cocaína pura e pasta à base de cocaína, além de material para refino. Ele vai responder por tráfico de drogas. Na madrugada de hoje, um homem de 25 anos foi encontrado morto no Novo Aleixo, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, ele foi morto com 5 tiros. O detalhe é que no corpo tinha uma nota de R$ 2,00, com o número 300 escrito, além de vários nomes de pessoas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e até o momento não foi identificado. Na manhã de hoje, na redenção, um homem ainda não identificado também foi assassinado com pelo menos 25 facadas. O corpo estava coberto por um colchão em um terreno baldio próximo a um igarapé. Segundo a Delegacia de Homicídios e Sequestros, duas facas que teriam sido usadas no crime foram encaminhadas à perícia. Um homem foi preso em um adolescente apreendido aqui na capital. Os dois são suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio no ramal do Pau Rosa, em maio deste ano. José Raimundo Moreira foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado no dia 8 de maio deste ano. O irmão dele, de 17 anos, também foi apreendido. Raimundo, o irmão dele, de 17 anos e mais três suspeitos, foram até a casa do casal Fagner de Souza e Antônia da Silva no ramal do Pau Rosa. Fagner foi morto com 20 facadas. A mulher dele foi estuprada e, em seguida, afogada em um lago. O adolescente prestou depoimento na Delegacia de Atos Infracionais e foi liberado. Os outros envolvidos no crime já foram identificados pela polícia. O Raimundo, inclusive, deu detalhes de como tudo aconteceu, de maneira sórdida, de maneira que causa até repugnância, da forma como tudo aconteceu em relação ao estupro da dona Antônia. O que chamou a atenção do delegado foi que uma criança presenciou o crime. Teve uma criança, que é o irmão da dona Antônia, inclusive uma testemunha-chave nesse caso, que presenciou a abordagem no momento em que o Fagner tomou algo em torno de 20 facadas ainda na porta da casa dele. Então, esse menor, inclusive, nos ajudou e a gente vai poder fazer os reconhecimentos, serviu na condição de testemunha e nos ajudou bastante. E, claro, nós vamos fazer os devidos encaminhamentos para ele, para que ele possa ser assistido sem nenhum problema. José Raimundo vai responder por duplo homicídio qualificado. Ele foi levado para a cadeia pública. E hoje, a Secretaria de Administração Penitenciária fez uma revista na unidade prisional do Puraquecuara. As informações com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, a revista começou às 6 horas da manhã e se prolongou até às 11 horas. Na ação, que teve apoio do Comando de Policiamento Especializado e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, encontrou no local 86 celulares, 82 peças de estoque, 6 tesouras e 2 facas. No momento da ação, os agentes penitenciários retiraram dos corredores bebedouros para uma vistoria nas peças que poderiam ter sido utilizadas para esconder material ilícito. Além de todo o material citado, o interno Elias de Souza Rodrigues foi encontrado com 90 trouxinhas de maconha, 300 gramas de pasta base de cocaína e 263 reais. Ele confessou ter sido dono e foi encaminhado ao Departamento de Invertigação sobre Narcóticos, onde será autuado em flagrante. Recentemente, o secretário de Estado, Lousmar Bonates, mudou a equipe de direção aqui do presídio e encerrou o ciclo com um procedimento de revista que há quase um ano não acontecia aqui no local. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Em instantes, funcionários de Hospital de Parintins denunciam o fechamento da ala pediátrica. E mais, campanha de vacinação deve imunizar 200 mil cães e gatos em Manaus. É o que você confere já já. E mais, campanha de vacinação.